Então, agora vamos falar de busca utilizando heurística, né? Vamos começar com a busca chamada busca gulosa, também conhecida como best first search, ou em inglês grid search, busca gananciosa, né? Ela expande o nó da minha busca que minimiza o custo estimado pela função heurística, né? Então, o algoritmo dele é extremamente simples. Eu tenho aqui os nós que eu tenho candidatos a expandir, a minha fila de prioridade, e a minha função heurística h. E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou aplicar a função h em cada um dos nós da minha fila e eu vou recuperar o nó que tem o valor mínimo de custo estimado. E aí eu vou expandir esse nó. Então, para cada ação das ações que eu posso fazer naquele nó, eu vou aplicar a função de transição para gerar o novo nó. E aí eu vou ter novos candidatos, né? E aí eu verifico. Entre os filhos desse nó, algum deles atingiu o objetivo? Se um deles é o meu estado objetivo, meu estado final, eu retorno ele. E pronto, né? Enfim, caso contrário, né? Eu vou remover o nó da minha fila de prioridade, o meu nó que eu expandi, né? E eu vou acrescentar esses outros nós aqui nessa fila. Não importa a ordem que eu acrescento, porque quando eu fizer a chamada recursiva da função, ele novamente vai escolher qual que é o menor nó dessa fila através da função h. Eu também poderia pensar aqui, para ficar de uma forma mais genérica, usar nosso algoritmo base de busca em árvore e a fila ser uma fila de prioridade que utiliza a função h para medir a prioridade do meu nó. Então, a fila ordenada pela função h. E aí eu não preciso nem fazer mais esse procedimento. Eu posso usar aquele procedimento genérico de busca em árvore. Então, para exemplificar, ilustrar aqui a nossa busca gulosa, né? Então, naquele problema da menor rota, eu começo em Arad. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar o h, a função h em Arad. E ele vai me dar 366. Então, partindo de Arad, a estimativa para chegar em Bucarest é um custo de 366. Eu só tenho esse nó para expandir, então eu vou expandir somente esse, né? Então, Arad vai expandir para Sibiu, Timiçoara e Zerinde. E eu calculo o h para cada um deles. Então, h de Sibiu é 253, de Timiçoara é 329, de Zerinde é 374. O menor desses nós é o Sibiu, né? Que é 253. Então, eu vou escolher ele para expandir. Expandindo ele, eu vou ter Arad novamente, né? Eu estou assumindo que eu posso voltar para o caminho de onde eu vim. Fagaras, Oradeia e Rimínico e o Seah. Novamente, eu calculo a estimativa para cada um deles. Fagaras vai ter o melhor. Veja que eu estou considerando esse daqui na fila, né? Que, por um acaso, esse aqui ainda é o menor ramo que eu tenho para expandir. E expandindo Fagaras, eu chego em Bucarest, chego no resultado final. É a melhor solução? Eu acho que não, né? E a gente vai ver isso em outros exemplos mais para frente. Mas é uma solução razoável, dado o conhecimento que a gente está utilizando. Legal. Então, uma outra abordagem que usa a heurística... Mas veja que essa busca abulosa, ela não garante que eu chegue na melhor solução possível. Ela não garante a optimalidade da minha solução. Um outro algoritmo que utiliza a informação heurística, mas garante a optimalidade, é chamado de A Estrela. Ela é chamada Best First, porque ela sempre expande o melhor primeiro. E usa para expandir o nó a informação não só da heurística, como do custo atual da tua solução. Então, a fila de prioridade na expansão desses nós passa a ser uma função F de N, que é a somatória de G de N, que é o custo da minha solução atual, do meu nó atual, mais a heurística que estima quanto que falta para chegar na solução final, no estado final. Então, ele usa a informação do que ele gastou até então e do que ele provavelmente vai gastar. Então, dessa forma, a gente não leva em conta somente o que falta, mas o quanto a gente gastou para chegar até aquele ponto. E com isso, eu tendo a expandir a minha árvore mais vagarosamente em direção ao estado final. E com isso, eu tenho algumas garantias que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o busca à estrela é muito parecido com o anterior. Eu tenho agora a função custo G e a minha heurística H. Eu vou pegar o nó que tem o menor valor da somatória de G de N com H de N. Vou expandir esse nó. Verifico se algum dos nossos filhos é objetivo e eu já retorno. E caso contrário, eu removo o nó original, o nó pai da fila e acrescento os filhos nessa fila. Depois, eu faço a chamada recursiva. Faltou um G aqui. Nós, G, H. Eu chamo recursivamente essa função para continuar a minha busca. As heurísticas que a gente utiliza para que o A estrela garanta a solução ótima, elas devem ser heurísticas chamadas admissíveis. Uma heurística é admissível se ela nunca superestima o custo do valor real da função. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o G de N, que é o custo para eu chegar até a solução, mas o H de N, que é o custo para eu chegar na melhor solução que parte do nó N, ele ou é menor ou é igual a G de N, G de N estrela. Se ele for igual a G de N estrela, quer dizer que o H de N tem um valor exato, não é uma estimativa, é o valor exato do custo que eu vou levar para chegar até N estrela. Agora, se ele for menor, se H de N for menor, for uma estimativa otimista, ou seja, ele dá um valor menor do que o valor real, ele vai ser menor do que, essa somatória vai ser menor do que G de N estrela. Então, por consequência, dado que a função H de N é admissível, F de N, que é a somatória de G de N e H de N, também é admissível. Ou seja, o F de N sempre vai ser menor ou igual a um F de N estrela. Lembrando que o N estrela é, dado um nó N, o N estrela é o melhor nó, que é um estado final, que eu consigo chegar a partir de N. Então, a heurística do caminho mais curto é admissível porque é impossível ter uma distância menor que uma linha reta. Então, se eu tenho uma sequência de nós assim, esse aqui é o meu objetivo final. Um H de N que faz isso daqui, eu tenho a garantia que o custo dessa reta é menor do que a somatória de C1 mais C2. Isso não tem como ser diferente, né? Então, essa é uma heurística admissível. Ela sempre vai dar um custo menor do que o real. E dado uma heurística H de N que é admissível, a gente tem uma garantia que a estrela vai resultar na solução ótima. Vamos mostrar por quê. Então, vamos começar estabelecendo alguns fatos em relação à nossa heurística admissível. Então, se a H de N é admissível, então eu sei que também F de N também vai ser admissível, né? E com isso eu sei que F de N sempre vai ser menor ou igual a F de N estrela. Tá, então pronto. Então, vamos imaginar que eu estou partindo de um certo nó N e eu tenho dois possíveis nós que vão ser explorados após N, que eu vou chamar de N1 e N2. E digamos que a escolha de N1 é a escolha que me leva à solução ótima, né? Então, seja lá o que eu fizer aqui, eu vou chegar num certo N estrela. Vamos chamar de N estrela 1, só para dizer que é a melhor solução que eu posso atingir a partir de N1. E eu sei que o N1 estrela, quando comparado com o N2 estrela, eu sei que F de N1 estrela é menor do que o F de N2 estrela. Eu estou afirmando isso porque eu sei que um dessas duas ramificações vai ter que ter o meu ótimo, né? Eu estou elegendo o N1 para ilustrar. Estou falando que o N1 é o que tem o meu ótimo. Então, se ele tem o meu ótimo, o F de N1 estrela tem que ser necessariamente menor do que o F de N2 estrela, né? E eu sei que durante essas expansões, eventualmente, eu vou ter que o G de algum nó abaixo daqui, né? Ou o N1 ou para baixo, ele vai ter um custo menor do que o custo de N2 ou algum nó abaixo dele, né? Por quê? Porque se FN1 estrela é menor que FN2 estrela, e eu sei que o H de N1 estrela é igual a H de N2 estrela, que é zero, né? Por que que é zero? Porque a heurística vai falar o seguinte, bom, se eu já cheguei no meu objetivo, o custo para chegar no objetivo é zero, né? Então, com consequência, eu sei que o G de N1 estrela é menor do que o G de N2 estrela. E é possível que alguns nós, antes desse nó estrela, estabeleça essa mesma relação. Então, vamos dizer que é o caso nesse ponto aqui. Então, nesse ponto, eu estou falando que o G de N1 é menor que o G de N2, ou seja, o custo para chegar de N até N1 é menor do que o custo para chegar de N até N2, tá? Então, eu sei que, eventualmente, isso vai ser verdade, e vamos assumir que é verdade nesse ponto exatamente. Então, eu tenho uma situação parecida com essa daqui, né? E vamos lembrar, então, que F de N1 é G de N1 mais H de N1, né? O custo para chegar a N1 mais a estimativa para chegar no melhor solução partindo de N1. E eu sei que isso é menor ou igual ao nosso N estrela 1, né? Tem que ser menor ou igual porque eu estou sendo otimista com essa heurística. E como que eu sei? Como eu sei que F de N estrela é igual a Gn estrela, né? Porque o Hn estrela é zero, então, eu posso afirmar também que Fn1 que é igual a Gn1 mais Hn1, dado que Fn estrela é igual a Gn estrela, então, essa relação também se mantém. Fn1 menor ou igual a Fn estrela. Então, eu tenho isso aqui, ó, Fn1 menor ou igual a Fn estrela. Sendo muito otimista, no caso aqui, H de N é zero para todo o N, então, veja que a função H de N ser uma função constante que sempre retorna zero, ela é uma heurística admissível, não é muito útil, mas é admissível, porque ela sempre vai falar que o custo para chegar na melhor solução é zero. E, com certeza, não tem como ser mais otimista que isso, né? Nessa situação, a gente tem que o Fn estrela, ele necessariamente tem que ser menor do que o F de N2. O Fn2 é o G de N2 mais o H de N2, que nessa situação eu estou falando que é zero, né? E como o F de N estrela é ótimo, eu não posso ter uma relação diferente aqui. Então, partindo disso, né, então, sabendo que essa relação é verdadeira, eu vou acrescentar a relação que eu coloquei no slide anterior, que é Fn1 é menor ou igual a Fn estrela. Então, aqui eu tenho que Fn1 é menor ou igual a Fn estrela, que é menor que Fn2, né? Então, ou seja, a função Fn1, em algum momento, quando eu tiver uma escolha entre N1 e N2, a função Fn1, que me leva ao ótimo, ela vai ter um valor menor do que Fn2 e vai ser a minha escolha para seguir, para dar sequência na busca, né? Então, aqui, Rn, N1, N2. Então, nesse ponto, dado esse cenário que eu criei, Fn1 vai ser menor do que Fn2 e, por consequência, eu vou fazer a escolha para expandir esse nó e seguir expandindo, porque, a partir desse momento, todos os sucessores de N1 vão ter um Fn menor do que Fn2. E, aí, nesse caso, eu já tenho a garantia de que eu vou seguir diretamente para o ótimo. Não vou tentar expandir essa parte daqui. Isso que torna essa busca mais eficiente que as anteriores, né? Então, note que, embora a gente possa dizer que o A estrela é ótimo, não significa que ele consegue encontrar a resposta num tempo hábil, né? num tempo computacional razoável, dependendo do problema. Isso vai depender de quando a condição de otimalidade vai ocorrer. Em que momento eu vou ter aquela situação que o Fn1 é menor que Fn2? Pode levar muito tempo para isso acontecer. E o espaço de busca da fronteira que é explorada, ela cresce exponencialmente. Então, se essa condição ocorrer depois de, quando chegar na profundidade 20, por exemplo, eu já vou ter expandido uma quantidade enorme de nós antes de poder seguir em frente e ir direto para a minha solução ótima, né? Uma outra coisa é que, quanto mais próxima a minha heurística admissível for do valor real, do custo, mais rápido eu vou conseguir obter a solução, né? Então, imagina que a H de N estima perfeitamente o custo que me leva para a solução ótima. Então, todos os meus passos de decisões de quais nós eu vou expandir primeiro vão ser acertados, vão ser justamente o caminho correto para a solução ótima, né? Então, nessa situação eu tenho que o algoritmo de uma estrela é o mais rápido possível. Claro, que se fosse fácil criar heurísticas desse tipo, seria ótimo, né? Então, vamos ver dois exemplos de heurísticas para o White Puzzle, né? E vamos ver se elas são admissíveis. Então, a primeira é o número de valores fora da sua posição correta. Então, digamos que eu tenha essa configuração aqui. É 3, 8, 5, 1, 6, 7, 2, 4. Então, o H1 aqui vai fazer o seguinte, ó. Vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só tenho uma que está na posição correta. Então, o H1 para esse estado vai ser 7. Eu tenho 7 posições, 7 peças na posição incorreta. E o H2 é aquele, a soma das distâncias de cada valor para a sua posição correta, né? Então, aqui 0, aqui eu tenho 1 mais 2, 3, deixa eu ver aqui, 7, 10, 12, 15, 12, eu já contei, 17. E aqui ele vai estimar 17. Então, veja que H1 é mais otimista que H2, né? Ele já está indo mais para aquela direção do H igual a constante 0. Ele está sendo muito mais otimista quanto a solução que eu vou conseguir. E o H2, ele tende a ser otimista também, né? Porque, veja, o H2 ele está assumindo que... Vamos voltar para o H1. O H1, na verdade, ele está assumindo o seguinte. Que eu posso, a qualquer momento, pegar uma peça. Então, digamos, eu pego a peça 3 e transporto automaticamente para a posição correta dele. Então, eu posso pegar o 3 e passar para cá diretamente. Posso pegar o 5 e passar para cá. Posso pegar o 8 e passar para cá. É como se eu trapaceasse, arrancasse a peça fora e colocasse no lugar. E o H2, ele estima que eu posso fazer troca entre quaisquer duas posições. Não necessariamente entre o 0 e qualquer outra, né? Então, veja que essas duas heurísticas, elas são um relaxamento para o problema. E sendo um relaxamento das regras, eu não... Eu tenho uma garantia que eu não consigo criar uma solução que consiga fazer em um número menor de passos do que esses que foram estimados, né? Então, nesse caso, eu sei que ele está sendo mais otimista em relação ao número de movimentos corretos que eu preciso fazer para chegar no meu estado final. É, quanto mais próximo o problema relaxado for do problema real, melhor vai ser essa heurística, né? Então, nesse caso, a gente diz que, nesse exemplo, que o H2 domina a heurística H1, né? Ou H2 é maior ou igual a H1 para qualquer noine, porque ele sempre vai ser menos otimista que H1. Se a gente tiver m heurísticas, dado que uma não domina a outra, a gente pode criar uma heurística melhor ainda como o valor máximo entre todas elas, né? Então, eu pego várias heurísticas que, em certo ponto, elas discordam. Em certo momento, H1 é mais otimista que H2, em outros momentos, vice-versa. Nesse caso, quando eu combino essas heurísticas, eu vou pegar sempre a solução mais pessimista, a estimativa mais pessimista entre todas as otimistas, né? E aí eu tenho uma aproximação um pouquinho mais próxima da minha heurística exata. Então, digamos que eu tenha aqui a heurística mais básica, mais otimista, é A0, que não serve para nada. Eu tenho uma heurística C, que é dominada pela A, eu tenho uma heurística B, que não domina A. O mais pessimista entre cada decisão vai sempre avançar mais em direção à minha heurística exata. Com isso, então, eu termino a aula da terceira semana do nosso curso. A gente deve ter uma aula síncrona em breve para eu mostrar as diferenças entre cada uma das heurísticas e algoritmos de busca que eu mostrei para vocês nesses três problemas de N Rainhas, do H Puzzle e do problema de caminho mais curto, né? E com isso, vocês têm também toda a bagagem necessária para começar a implementar a solução do primeiro projeto, que é resolver o Sudoku usando esses algoritmos, né? Não somente esses, mas outros que a gente vai apresentar nas próximas aulas. Na aula síncrona também eu vou mostrar um pseudo-código executável de todas as heurísticas que vocês podem se basear para traduzir para um código na linguagem que vocês escolheram para implementar. Então é isso. Até a próxima semana, pessoal!